É, meu filho, não é fácil não, hein? Vamos continuar aqui o nosso curso de CorelDRAW 2017 e vamos selecionar aqui a ferramenta texto, localizada sempre na caixa de ferramentas ao lado esquerdo da sua tela, tá certo? Ferramenta texto, ou se você pressionar no seu teclado F8, também vai ativar. Olha só como vai ficar seu mouse com a letrinha A, significa que está ativado. Eu vou dar um clique e aí você vai escrever o texto que você deseja, tá certo? Bom também. E aí, o que acontece? Você seleciona a ferramenta de seleção, sempre selecione a ferramenta de seleção, para quê? Para que você possa selecionar o seu objeto, o seu texto. E aí, você vem aqui e aumenta. Uma coisa que é importante você saber é que você tem que pegar aqui nessa alça do canto direito aqui, inferior ou superior, do lado esquerdo ou aqui embaixo ao lado esquerdo também, tá certo? Por quê? Porque você vai aumentar, proporcionar o seu texto. Eu vejo muita gente criando layout, presta atenção, meu filho, não faz uma merda dessa, senão você vai ficar aí completamente transtornado, porque as pessoas vão detonar o seu trabalho na internet. Então, você nunca, jamais pode fazer isso aqui. Muito menos pegar aqui no meio, fazer isso aqui, ó. Isso é completamente amador, cara. Não pode fazer isso, tá certo? Eu vou pressionar no meu teclado Ctrl Z, a gente desfaz alguns erros, né? Se você errar 3, 4 vezes, você pode pressionar no seu teclado Ctrl Z várias vezes. E aí, o que acontece? Você sempre tem que pegar aqui nas extremidades, e aí vai aumentar na proporção, tanto do lado direito como esquerdo, em cima ou embaixo. E aí, você pode usar a tecla de atalho que eu já ensinei você no início das aulas, segurando a tecla Shift. Isso mesmo, segura a tecla Shift, pega aqui na alça, você escolhe aqui se você quer em cima ou embaixo, não importa, e aí você, ó, vai diminuir proporcional ou aumentar, ó. Clica, segura o botão do mouse, pressionando Shift, você aumenta e diminui proporcional. Vai fazendo aí com o titio aqui, Alex Falcão. Presta atenção, hein, meu filho? E eu quero que você mande todos os exercícios que eu solicitar pra vocês, tá certo? E tudo que eu solicitar, o que você faz? Sempre tente fazer diferente. Não é porque eu falei pra você fazer aquele exercício, e você vai fazer igual. Você pode fazer igual e falar, olha, professor, eu aprendi, tanto é que aprendi que fiz essa arte aqui também, tá certo? É isso exatamente que eu quero. Eu quero que você surpreenda aqui o seu querido e maravilhoso professor, beleza? Bom também. E aí, o que acontece? Eu escrevi aqui errado. Então, eu vou selecionar a ferramenta Texto e vou, ó, você percebe que fica aqui selecionado? Clica e arrasta aqui pra esquerda, ó, e pressiona Delete no seu teclado. Prontinho. Vou selecionar a ferramenta de seleção. Se eu quiser, eu posso pintar, só clicar aqui na caixa de cores. Eu escolho qualquer cor. Aqui a minha paleta RGB. Ou se eu quiser, aqui na paleta Semic. Eu, particularmente, trabalho tanto para sublimação como gráfica rápida, apenas com a paleta Semic, tá certo? Se você trabalha com a paleta RGB e está satisfeito, siga em frente, beleza? Bom também. O que mais que a gente pode fazer? Você tem que perceber aqui, ó, que quando você está com a ferramenta Texto, deixa eu colocar aqui mais para a direita, aqui assim, ó, que a gente consegue perceber. Ou aqui mesmo, do lado esquerdo, não tem importância, tá certo? Ah, detalhe, não é vermelho, é rosa. Eu adoro rosa. Então, aqui em cima, nas propriedades, né, barra de propriedades, você tem a lista de fontes. Você tem várias fontes. Inclusive, eu tenho uma aqui, ó, Babadum, que é do personagem Ben 10. Toda vez que você for fazer uma arte, pessoal, não coloque a fonte padrão, como Arial, Time News Roman, Comic Sans. Isso aí é muito padrão, pessoal. Fica feio, tá certo? Então, o que você tem que utilizar para combinar a sua arte é exatamente a fonte do próprio personagem, tá certo? Por exemplo, Babadum é do personagem Ben 10. Ah, eu quero fazer uma arte que tenha o Ben 10. Eu quero fazer uma caneca do meu filho com o Ben 10. Então, você vai utilizar a fonte Babadum. Se você tiver dúvida de instalar a fonte, eu vou providenciar a aula aqui. Vamos aprender aqui primeiro o Corel Draw, depois a gente chega nessa parte, tá certo? E o mais interessante é sempre você utilizar a fonte, cara, para combinar. Por exemplo, Galinha Pintadinha é a fonte Grow Bold. Então, eu digito aqui, ó, Grow Bold. Aqui, ó, Grow Bold. É a fonte da galinha pintadinha, beleza? Outra coisa, eu tô cheio de fonte aqui, né? Então, são as fontes que eu baixei na internet e que aí você pode fazer isso também para que você tenha aqui as fontes, né, para você fazer o seu trabalho, beleza? Aí você tá falando assim, poxa, professor, a minha não tem Grow Bold, não tem Babadum, exatamente. Por padrão, não vem isso no Corel Draw, ok? Isso que você tem que entender. Depois a gente baixa. O segredo é você ir lá no Google e digitar assim, ó, Download Fonte Galinha Pintadinha. Download Fonte Peppa Pig. Aí vai tá lá a fonte para você baixar e instalar no computador. A gente chega lá. Calma aí, meu filho, você nem aprendeu a mexer no Corel Draw ainda, cara? Tá tenso. Me ajuda aí, né? Beleza? E aí, o que mais que a gente pode fazer? Bastante coisa aqui nessa ferramenta. O que você tem que entender é o seguinte, aqui tá escrito um texto, tá certo? Se eu quiser escrever aqui, por exemplo, compartilhando conhecimento, é um outro texto, né? Ok? É um outro texto, é um outro conjunto de texto, na verdade. É isso que eu quero que você entenda, ó. Eu vou colocar aqui Grow Bold também e rosa. Então, eu tenho dois textos aqui em duas linhas, tá certo? Na verdade, não é nem linhas, são blocos de textos separados, ó. Tem esse aqui e tem esse aqui. E aí, o que acontece? Se você faz blocos separados, se você quiser centralizar eles, você não vai conseguir centralizá-los da forma padrão. Como assim, professor? Se eu selecionar esse aqui, ó, eu vou deixar mais ou menos aqui. Se eu quiser selecionar esses dois, não adianta eu vir aqui, ó, na ferramenta pra gente selecionar e colocar aqui centralizar, que não vai dar certo, ó. Não sai do lugar, ó. Esquerda, centralizar, não sai do lugar. Então, aqui, a gente só vai centralizar quando você fizer um bloco de texto mesmo. Aqui são blocos separados. Tranquilo, querido, maravilhoso professor. Como você é lindo, inteligente, e como é que a gente faz, então? Muito simples. Você seleciona, ó, ferramenta de seleção, clica aqui em cima, ó, clica, segura o botão do mouse e arrasta aqui para a direita, ok? Você selecionou os dois. Ou você pode clicar aqui no Comunidade Web, segura a tecla Shift no seu teclado e clica aqui nesse outro bloco de texto. Vai estar selecionado do mesmo jeito. E aí, você vem aqui, ó, organizar, alinhar e distribuir. E tem aqui, ó, vamos ver? E vai decorando, porque isso aqui eu faço direto, tá? Eu vou vir aqui, ó, alinhar centros na horizontal. Então, vou pressionar C. Olha aí, ó, já centralizou. Então, se eu deixar aqui assim, ó, eu seleciono e pressiono no teclado C, em vez de eu ficar toda hora indo lá, pessoal. Por isso que você tem que se acostumar exatamente a trabalhar com as teclas de atalho, que você vai ficar, digamos assim, experto no negócio, vai ter produtividade, meu filho. E detalhe, vamos supor que você não dê certo com o Corel Draw trabalhando na sua casa, ou você monta uma loja física para trabalhar com sublimação. Não deu certo para você. Pode acontecer. Mas como você tem o conhecimento, você está apto a trabalhar numa empresa, numa agência de publicidade, numa gráfica rápida, numa gráfica offset, não importa. Então, você dominando o Corel Draw, você consegue trabalhar em qualquer empresa. Beleza? E olha, eu vou falar para você, tem muito aluno meu que compra o curso de Corel Draw e, às vezes, não quer trabalhar com sublimação, nem sabe o que é sublimação, não quer trabalhar com essa parte de silhuete, também nem imagina que existe uma silhuete, mas ele quer dominar o Corel Draw para exatamente trabalhar numa agência de publicidade ou numa gráfica. Beleza? Bom também. Então, você seleciona aqui os dois e pressiona C no teclado. Ok? E detalhe, existe uma outra tecla de atalho, que se eu quiser fazer o alinhamento na vertical, eu teria que pressionar a tecla E. Só que eu não quero isso, senão vai ficar em cima. Então, novamente, seleciona, deixa eu voltar lá para cá, seleciona os dois, organizar, alinhar, distribuir, e está aqui, C e E. Então, eu sempre vou marcando aqui, C e E. Tem T, alinhar pelo topo, alinhar à direita. E se eu quisesse alinhar à direita? Eu vou pressionar à esquerda, E. Opa, desculpa. Vou ver aqui, até esqueci agora, deu branco. Alinhar, distribuir, eu quero alinhar aqui. Opa, está em inglês, né? Em inglês é right. R, aí fica alinhado aqui. Right, left. Então, left seria o L. Isso, Alex, está aprendendo, hein? Bom também. O professor está aprendendo também, tinha esquecido aqui do right e do left. Certo? Então, novamente, vou pressionar a tecla C. Se eu quiser alinhar à esquerda, left, que é a esquerda, right, direita. Beleza? Gostou aí? Bom também. Então, eu vou deletar isso aqui. E agora, ou não, vou deixar eles aqui. E vou colocar, e vou duplicar eles para cá. O que eu vou fazer? Vou deixar só a comunidade web. E aí, vem a outra dica aqui para vocês. Vou selecionar a ferramenta texto novamente. Perceba que fica aqui um pauzinho aqui piscando. E eu vou pressionar Enter. Pressione Enter, que vai continuar aqui o seu bloco de texto. E aí, eu vou escrever aqui, ó, compartilhando conhecimento. Certo? Eu vou selecionar, ó, seleciona. Por que eu vou selecionar? Porque eu quero diminuir apenas esse compartilhando conhecimento. Se eu não selecionar, vai diminuir tudo, junto com comunidade web. E não é isso que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver, ó, 100 e o 100. É, pode ser 72 aqui. Prontinho. Seleciono a ferramenta de seleção. Está aqui, ó, tem um bloco de texto. Olha só, aqui é um bloco de texto. Aqui é um outro bloco e aqui também está separado. Então, se eu quiser fazer a centralização, eu seleciono e pressiono C. Para que não desgrude um do outro, eu teria que agrupar. Então, eu vou aqui organizar, grupo, agrupar, ou Ctrl G. Aí, eu consigo movimentar. Mas ele está só agrupado, pessoal. Como se eu pegasse aqui, por exemplo, uma gaveta e colocasse minhas roupas, minhas meias. Por exemplo, minhas cuecas, que eu adoro cueca rosa. Coloco minha cuequinha rosa lá. E aí, está agrupado, está lá na gaveta. Certo? Agora, aqui é um bloco de texto mesmo. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Já está selecionado. Aí, eu venho aqui na minha barra de propriedades e venho aqui, centralizar. Aí sim, se eu quiser escrever aqui, por exemplo, cursos online, já vai ficar centralizado. Cursos online de sublimação. Essa letra aqui não aceita a cedilha. Vai acontecer isso muito, tá, pessoal? Curso presencial de sublimação. Porque essa fonte aqui não aceita a cedilha. Bom também. Então, eu vou até trocar. Vou colocar impact. Deixa eu colocar aqui a impact. Então, é importante você entender isso, tá? Existe o bloco de texto e existem os blocos separados. Então, eu vou ajeitar aqui, ó, sublimação, sublimação. Tá vendo? Se eu quiser alinhar à esquerda, como é um bloco de texto só, eu vou colocar à esquerda e aqui eu vou colocar à direita. Mas vamos deixar centralizadinho. Quando a gente está fazendo um jornalzinho ou um texto, escrevendo aqui, de repente, um trabalho, fazendo um folder, se tiver muito texto, a gente usa aqui, por exemplo, o justificar. Dá uma olhada nas revistas, jornais, você vai ver que quando tem lá aquelas colunas, está tudo justificado, né? Ele alinha tanto ao lado esquerdo como ao lado direito. Beleza? Então, seria a justificação total, seria isso. E forçar a justificação também é a mesma coisa. Ele dá uma forçada. Aqui ele já forçou e aqui ele já ficou tranquilo, né? Aqui já deu uma forçadinha. Beleza, pessoal? Bom também. Então, vamos deixar centralizado. E aí, para a gente finalizar essa aula, é como se você estivesse utilizando Word. Se você quiser dar um destaque, por exemplo, eu quero aqui compartilhando conhecimento, tá certo? Eu quero colocar aqui, ó, sublinhado. Eu poderia colocar aqui bold, que é negrito, e itálico. Só que, como está aqui apagado, significa que essa fonte não é necessária, tá certo? Mas eu vou escolher aqui, por exemplo, arial. Vou escrever aqui arial. Deixa eu pegar aqui, arial. Deleitar. Arial. Aqui, vamos pegar o arial? Aí fica mais fácil. Eu vou selecionar. Eu vou selecionar aqui. Vou colocar esse de negrito. Esse aqui já está sublinhado. Esse aqui eu quero itálico. Tá certo? O itálico fica meio inclinadinho. E o outro está normal. Pronto. Então, você praticamente está utilizando um wordzinho aqui, digamos assim. Beleza, pessoal? Vamos aí para a próxima videoaula. Treina bastante isso aqui, tá certo? Blocos diferentes. Depois faz com o mesmo bloco. Faz uma formataçãozinha legal. E manda aqui para o seu querido, maravilhoso professor, tá certo? Comercial.comunidadeweb.com.br Só não vale utilizar cor rosa, que a rosa é só minha, tá certo? Bom também.